No StarCraft II, você tem o controle do campo de batalha. Consiga alguns recursos, construa sua base e monte um exército que fará com que seus inimigos corram e se escondam. Obter êxito como comandante é a diferença entre a fama e a glória ou a derrota humilhante? Controle três raças poderosas. Os Terranos, destrua seus inimigos no campo de batalha usando o poder de corpo superior. Os Protoss, deixa seus oponentes de joelhos com poderes psíônicos incríveis e tecnologias impressionantes. Os Zergs, esmague planetas inteiros com os vastos números do enxame alienígena. Aprenda sobre o conjunto de unidades e habilidades de cada raça. Use suas forças e opções táticas para se manter na luta. Domine a arte da guerra e esmague quem ficar no seu caminho. Com o novo serviço de jogo online, Battle.net, o StarCraft II é mais do que apenas um jogo. Participe de grandes partidas em grupo e lute até o topo da escala de classificação do StarCraft II. Junte-se aos seus companheiros e divirta-se com os diversos mapas personalizados. Converse com pessoas que estão jogando outros jogos da Blizzard. Ou comece o primeiro capítulo da emocionante campanha individual StarCraft II, Wings of Liberty. E experimente um épico de ficção científica que o deixará grudado na cadeira.